Olá, pra você que acabou de chegar no meu vídeo, pra você que assiste todos os meus vídeos e ainda não é inscrito, ou pra você que me acompanha inscrito, peço, por favor, que não pulem ainda esse vídeo, porque, apesar de ser um modelinho que eu já trouxe, eu mudei o meu ponto e eu quero a opinião de vocês, o que que vocês acham, tá? O vídeo de hoje é um vlog, como sempre, eu pesei separado cada peça e eu vou mostrar pra vocês qual foi o ponto que eu utilizei nessa encomenda. Então, gente, bora lá conferir o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eric, desde já peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, que se inscreva aqui abaixo, gente, ativem o sininho no modo todos e deixem o like. Deixar o like é muito importante, porque o YouTube não está mais recomendando os vídeos, só se inscrevendo e ativando o sininho. Então, deixem o like, assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão, em primeira mão, e vai também recomendar os meus vídeos pra muito mais pessoas. No vídeo de hoje, gente, eu já trouxe aqui as minhas pecinhas prontas e eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Na verdade, essa daqui é uma encomenda com cinco peças, é o famoso jogo de banheiro que eu vendo muito, porém, aqui eu trouxe um parzinho de tapetes. E pra gente fazer um comparativo nesse ponto que eu utilizei, eu trouxe um tapete sem flor e um com flor, tá? Já trouxe eles aqui prontos. Aqui, gente, eu utilizei... Na verdade, eu ia falar que eu utilizei três marcas diferentes, mas, na verdade, eu utilizei quatro marcas diferentes, tá? Então, eu utilizei aqui o cru, número seis, da barbante São Francisco. Eu utilizei aqui, esse daqui, gente, ele é o caramelo da barbante espiratininga. Eu tenho esse daqui já faz muito tempo, é quando eu ainda encontrava dele de dois quilos. Mas aí, começou a subir muito, eu parei de comprar esse. Mas eu ainda tenho bastante aqui em casa. E esse marrom aqui, gente, eu não tenho a numeração, eu não me lembro agora se ele está como marrom café ou tabaco. Esse daqui é da Apolo, tá? Então, é o único marrom escuro, né, da Apolo, então, é da Apolo. Esse daqui, gente, é um mesclado que é a primeira vez que eu estou utilizando ele. Porque, pra quem me acompanha, eu gosto de fazer essas flores aqui com outro tom de mescla. Porém, aquele eu tenho um pouquinho que vai pra outra encomenda. Esse daqui, gente, é da Barbantes B&B, tá? Eu comprei faz muito tempo também. E a cor dele é a 83, tá? E aqui, gente, eu utilizei um restinho que eu tinha aqui do Duna. O Duna que eu utilizei, gente, é esse daqui, ó. É a cor 9536 gramado. Então, eu tinha aquele lá aberto, foi bem pouquinho mesmo. Então, gente, eu aumentei o meu ponto. O ponto que eu fiz, pra quem acompanha aqui no canal, viu não no vídeo anterior, que o vídeo anterior é esse, foi a passadeira que eu fiz do All Color. Porém, como aquelas lá, os tapetinhos delas já estavam prontos, eu não poderia testar esse ponto. Eu peço, por favor, que vocês fiquem aí, que eu vou pegar o celular e mostrar depois. E eu quero saber o que que vocês acham. Vocês acham que eu devo fazer sem problema algum ou não, tá? Aparentemente, eu gostei muito do resultado, ele ficou um ponto fechado. Mas eu já vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou pesar, diminuir, gente, nesses tapetes aqui, três carreiras cada um, do tanto que eu fazia. Então, quer dizer, eu economizei já nas carreiras e economizei um pouquinho nas gramas. Porém, dessa vez, eles ainda ficaram grandes. Eu creio que se eu diminuir mais uma ou duas carreiras aqui, vai ficar um excelente tamanho ainda, tá? Então, gente, vamos lá. Eu vou pesar, peço por favor ainda que não se assustem com o peso que, como eu disse, eu diminui três carreiras. Porém, eu ainda vou diminuir uma ou duas, né? Que essa daqui foi pra fazer o teste. E só que ele já deu uma diferença das gramas do tanto que eu aumentava. Vocês sabem que eu não gosto de tapete pequeno. Procuro que passe de 70 centímetros, 68, 70 ou mais, tá? Então, gente, vamos pesar aqui. Eu pesei certinho, separado, cada cor que eu utilizei. Aqui, gente, o sem flor, ele pesou, ó, 372 gramas sem a flor. Tá gastão, Érica. Tapete econômico é até 350 gramas. Sim, gente, eu sei. Mas, como eu disse, eu fiz um teste aqui. Esse tapete, ele vai ficar mais leve, tá? E já com a aplicação de flores, que pra quem me acompanha, é... Olha, eu não vou dizer que é raramente, eu vou dizer que nunca. Pretendo fazer, sim, tapetes com uma única flor. Porém, a maioria dos meus tapetes tem três flores e um arranjo, tá? Então, vai ficar pesadinho. Esse tapete aqui, gente, ó, ele ficou com 409 gramas. Tá dando pra verem aí? Porém, 409 gramas, marquem aí. Porém, eu vi num vlog que eu consultei de um jogo desse daqui, nesse mês, esse mesmo tapete. Com os aumentos, gente, pasmem. Ele pesou 447 gramas, tá? Então, aqui, ó, nós já temos uma diminuição aqui, logo de cara, de 40 gramas. Mas, como eu disse, eu vou diminuir ainda as carreiras. E eu vou abrir ele agora e medir pra vocês e passar o resto das informações. Bom, pessoal, o que tem as flores está aqui por baixo, tá? Vou passar primeiro as informações desse daqui, sem as flores. Esse daqui, gente, ele gastou aqui no centro 96 gramas do barbante cru. Esse caramelo aqui, ele gastou 107 gramas. Já esse marrom aqui, gastou 170 gramas, tá? E eu já vou mostrar as carreiras, o que eu fiz de diferente. A medida dele, gente, ficou muito grande, tá? Ficou aqui, de um picô até no outro, olha, com um pouco mais de 51 centímetros. Se vai dar... Olha, deu 51,5. E de comprimento, gente, de um picô aqui até o outro... Mais de 76, gente. Quase 77 centímetros. Então, ficou muito, muito grande mesmo, tá? Claro, a cliente vai amar. Porque esse daqui, gente, é um presente, tá? Uma cliente minha, ela vai dar de aniversário pra mãe dela esse joguinho, tá? Aí, gente, o que acontece aqui? Eu vou pegar o celular na mão e mostrar melhor pra vocês. Então, aqui, gente, eu vou tirar esse de cima e mostrar no de baixo pra vocês verem melhor, tá? É o mesmo tapete. Esse daqui, eu vou colocar a aplicação de flores, quando eu trazer o joguinho completo. Queria muito, gente, eu tô gravando esse vídeo em tempo real, tá? Hoje é quinta-feira, eu queria muito trazer esse jogo amanhã pra vocês. Mas, vocês sabem, né, que a dona Érica não consegue fazer. Vamos ver se dessa vez eu consigo. Olha só, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui como que estão os pontos, tá? Olha só. Então, gente, esse daqui não é o ponto alto. Então, vamos lá. Eu iniciei esse centro aqui. A videoaula, gente, desse tapete, das flores, folhas e botões, vai ficar aqui embaixo. Tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado, tá? Vai ficar tudo certinho aí pra vocês. E como que eu aplico também, tá? Eu aplico, gente, tanto com o fio de polipropileno, como com a cola quente. Porém, gente, esse daqui, ó, eu apliquei com o fio de polipropileno. Então, vocês veem, ó, que fica um trabalho bem mais limpo. Ele não aparece de jeito nenhum. A cola quente, gente, ela costuma passar um pouquinho pro outro lado. Mas, quem tem costume, passa bem pouco, tá? É mais da gente ir pegando o jeito, pegando o costume. Não, acendi a luz pra ficar um pouco mais clarinho. Esse daqui, gente, inicia com 42 correntinhas e mais três correntinhas pra virar. Então, o que eu fiz de diferente? Eu faço sempre esse meio aqui. E aí, aqui, gente, do cru, eu faço toda vez seis carreiras, tá? Então, eu faço seis carreiras de cru e mais seis com essa outra cor aqui. Que em algumas marcas é bege, outras é caramelo. Nesse daqui, gente, eu fiz apenas quatro e cinco. Então, eu tirei duas carreiras daqui e uma carreira daqui. O bico, gente, ficou enorme. Deixa eu ver se consigo medir o bico aqui só pra vocês verem. O bico sozinho, ele ficou muito grande. Olha, gente, ele deu mais de sete centímetros. Olha, ele deu oito centímetros esse bico. No meu ponto. Então, imagina. Oito centímetros equivale, gente, a dezesseis centímetros. Porque oito e oito. Aí, gente, o que que eu fiz aqui? Esse daqui é o famoso ponto alto alongado. Olha só. Então, eu pesquisei, eu sempre ouvia falar, né? Tinha até alguns comentários aqui falando pra fazer o ponto alto alongado. E eu já vi muitas youtubers aqui, amigas, falando que faz o ponto alto alongado. Porém, gente, eu achei que o ponto alto alongado era apenas puxar mais o fio, fazer o... Na hora que fizer a primeira laçada aqui embaixo, a gente puxar um pouco mais o fio pro ponto se alongar. Eu achava que era isso. Até que depois daquele vídeo lá do jogo de cozinha azul, que eu falei pra vocês que eu ia dar um jeito, Eu pesquisei no YouTube. E o primeiro vídeo que apareceu, gente, é de um canal. Esse vídeo foi postado faz dez anos, tá? É bem curtinho, acho que tem dois minutos. Dois minutos e muito pouquinho o vídeo. Então, ele tá claro, objetivo e prático esse vídeo. Eu vou deixar, pra quem tem o ponto pequeno, assim como o meu, Eu vou deixar aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado. Vai ser o primeiro link, gente, desse canal que eu encontrei, que eu fiz igual, ela mostra lá. Então, o primeiro link vai ser esse vídeo de dois minutinhos. E depois eu coloco os links da videoaula e das flores, tá? Lá, gente, ela mostra... Esse ponto alto aqui, alongado, ele é muito utilizado na Europa. Ele é conhecido, agora eu não me... Eu não fui lá ver o vídeo antes de vir gravar. Eu não me lembro se é ponto alto português ou ponto português que fala o nome dele. E aí, eu vi lá, pelo que ela explicou, e eu adorei. Então, eu fui testar num trabalho meu que eu estava fazendo e eu gostei muito. Porém, embaixo do vídeo dela, assim que a gente abre o vídeo dela, Aparece um vídeo do professor Samuel, do blog do crochê. E lá, ele explica a diferença de ponto alto e ponto alto alongado. E ele também demonstra lá no vídeo dele o ponto alto duplo, tá? Então, o que ele explica sobre o ponto alto alongado? Ele fala a mesma coisa, né? Que esse ponto é muito feito lá na Europa. Porém, que esse ponto aqui, ele fica um pouco mais aberto, mais maleável, mais larguinho. Então, esse ponto seria ideal para vestuário, tá? Porém, gente, eu não achei, eu acho assim que varia de pessoa pra pessoa, olha só. No meu ponto, eu não achei que ele ficou largo. Porque, olha só, o tapete ficou durinho como os outros. Ah, eu esqueci, gente. Eu fiz ainda por cima com a agulha 4. E olha só, aqui, como eu falo o meu ponto alto normal com a agulha 4, quando lava, esse pequeno vãozinho aqui, gente, que é mínimo, ele vai fechar. E olha só, gente. Eu gostei do resultado. Quem me acompanha aqui, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que ficou muito feio, ó? Eu mantive o meu jeito de fazer esse jogo, né? Que é, ó, tive o cuidado aqui pra não ficar muito aberto. Quando eu troco de cor, eu gosto de fazer assim, tá? Isso é uma marca minha nesses jogos aqui. Então, falem pra mim se vocês acham que esse ponto aqui vai funcionar pra mim, ou eu mantenho o outro. Como eu mostrei pra vocês, eu aumento muito o outro, gente. Só aqui já seriam três carreiras. E aqui, na maioria dos tapetes, eu aumento muito esse centro. Como o jogo azul, gente, eu aumentei quatro carreiras, tá? Então, deixem aí o que vocês acham. Aqui, o que eu fiz foi tudo no número quatro. Porém, só essa última carreirinha aqui, gente, que, ó... Essa última aqui mesmo de picô, que eu peguei... Eu não... Eu continuei, né? Com agulha quatro. Porém, eu fiz ponto alto normal, tá? Então, até aqui eu fiz ponto alto duplo. Como a mulher ensinou lá. O ponto alto duplo, gente, é uma laçadinha a mais aqui nesse pezinho, tá? Não é alongar o fio. Pelo menos esse vídeo que eu vi não é. Nem do professor Samuel. Então, o ponto alongado, você pega uma laçadinha a mais aqui e sobe. E, gente, sabe o que eu achei muito interessante? Até eu acho que tem muita gente aqui me assistindo também desse jeito aqui. Eu fui, eu tenho mania de ver os comentários. Então, eu fui lá nos comentários desse outro canal. E, principalmente, no canal Blog do Crochê nos vídeos. E tinha muita gente falando que quando aprendeu o crochê, era com esse tipo de ponto que a mãe ou a avó tinha ensinado. Não era o ponto alto brasileiro que a gente faz hoje. Então, gente, muita gente, assim, há tempos atrás, eu creio que antes do YouTube, aprenderam, acho que por ser revistas, esse ponto aqui. Até teve duas inscritas aqui, me perdoem, que eu não me lembro agora o nome de vocês, mas eu lembro da foto, tudo, mas eu não lembro do nome. Falaram que aprenderam também com esse ponto aqui. Porém, como o ponto já era grande, aí, ela teve que se adaptar, né, essas duas inscritas, a fazer o ponto alto normal. Então, no nosso caso aqui, quem faz o ponto alto, até se adaptar com esse daqui, apanha um pouquinho. E é a mesma coisa de quem aprendeu esse e vai pro nosso ponto. Apanha um pouquinho, porque tem uma laçadinha a mais aqui no pezinho. Então, gente, deixem aí o que vocês acham. Eu pego esse ponto aqui pra mim nos meus trabalhos ou não? Eu creio que vai agilizar muito o meu trabalho. E eu creio aqui, gente, que eu não tô perdendo a qualidade. Olha, eu acho que eu não tô perdendo a qualidade. É uma pena que não dá pra vocês verem aqui, gente, pessoalmente. Olha só. Valor de venda, gente, pra essa peça aqui. Esse daqui, na minha região, eu ainda vendo, vai ser um jogo de banheiro. Vou trazer as outras peças e o valor que eu vendi o jogo. Porém, esse jogo aqui, eu vendo a... Na verdade, eu não vendo, tá? Vou ser sincera. Eu não vendo, porque nunca dá tempo de fazer. Mas eu pretendo, sim, trazer bastante desses aqui à pronta entrega. Então, o meu valor de venda pra essa pecinha aqui é de R$35. Se comprar o parzinho, há R$60. Como eu disse, eu moro no interior de São Paulo. E eu tô sempre vendo o valor do meu material. Então, dá pra pagar, sim, com certeza, receber esse valor, sim, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Porém, na sua região, gente, vai de R$30 a R$50, tranquilamente, tá? Dependendo de onde você mora e o valor do seu material. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e acompanharem meu trabalho lá no Instagram e no Facebook. Os links estão todos aqui abaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!